Vamos lá, Half-Life Teve Vomitar. Eu gutei do jogo, eu gutei. O jogo é muito legal. Deixa eu ver se eu lembro onde que eu tava. Eu tava nas caixas aqui. Nossa. O que é isso? Opa. Será que é bom matar o bicho já? Tá bom, matei o bicho já. O que temos aqui? Será que é pra eu me jogar aqui? Só. Essa caixa aqui não quebra. Corta. Olha que botão de porta mesmo. O que não é? Acho que não abre. Opa. Ele bugou no cano, gente. Socorro. Ele escalou no cano. Não era pra você escalar no cano. Não sei o filho de ego. Ele tá... Ah! Meu filho da puta. O que aconteceu? O que, mano? Caiu de cara no chão. Ah, não. O que que aconteceu aqui? O que que aconteceu aqui? Ah, o bicho que me puxou. Eu achei que eu tava escalando o cano. Ô, caralho. Eu fui... Eu fui fisgado pelo bicho. Fui pescado. Ah! Tá ali o fim de égua. Eu achei que eu tinha encostado no cano e... Tipo, tava subindo sem eu querer. Eu tava sendo fisgado por esse troço aqui, ó. Morreu? Tá pingando sangue. Eu acho que morreu. Caralho! O que foi? Comecei a partida e morri no coração. Nossa, tá um cheio dos bichos aqui, ó. Tem outro aqui. Acho que eu não consigo ficar matando tudo, não. Não tem muita permissão pra isso. Ó, carrega mesmo. Aqui é a lanterna. Aqui troca de arma. Sei lá qual carrega. Não, o outro botão não é. O cabo não é. Ah, vamos lá. Eu fui pescado, mano. Tá cheio dos bichos aqui. Será que é pra eu... Essa água costuma me matar, né? Ih, eu... Eu... Você não vai subir, não? Ela não sobe aqui, não? Ela não sobe aqui, não? Ah, tá mandando um esgoto. Isso aqui é uma luz, não é um bicho que come. Quando eu tô... Dê a volta, legal. Legal, dê a volta. Pra quê? Não sei. Eu só dei a volta, tô do mesmo lado. Opa, tem bichinho. Não era pra jogar granada, ô. Casuda. Será que dá pra empurrar essas caixas aqui? Dá. Tá, subi na caixinha. E aí, tem... Tem um remo? Poxa, minha lanterna gasta. Qual que é que paga a lanterna aqui? A lanterna é da pilha ainda, gente. Opa. Eita, tem um triturador ali embaixo. E aí, do outro lado, tá tudo trancado. Deixa eu ver aqui. Eu volto, né? E do outro lado, não tem nada. Não tem nada. Então, se eu tentar pular aqui pelo meio, eu vou ser triturado. Na real, nem sei se era pra eu vir pra cá. Opa. Opa. Essas caixas aqui não parecem que vai me resolver o problema, não. Ainda tá cheio desses bichos que pescam a gente aqui. Essa porta aqui não abre mesmo. Abre. É só apertar no lugar certo. Falei no tutorial de... Botão de novo. Eu caí. Opa. Tá bom. Agora, sobe a escada direito. Pum, 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 pum. Põe. Vai. Põe, pui, 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 pui. Põe. Ixi. Isso aqui eu acho que é pra quebrar. Nem é. Vou gastar tudo munição. É pra ir de Mario aqui? Será que é pra ir de Mario? Será que eu pulo? Ah. Oh, oh, oh. Ah. Oh, oh, oh. Ah. Oh, oh, oh. Ah. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ah. Pum. Ah, foi. Poxa, não achei que eu ia conseguir de primeira, hein. Tá onde que eu tô? Era só encostar na porta. Não precisava apertar o botão. Tem que passar uns... WD nessas portas, nessas portas, tudo aí, mano. Tá louco. Opa, load. É isso aí. Cheguei do outro lado do... Do bagulho lá. Ó os bichos aqui querendo me comer. Viu como eu sei apertar o botão? Olha o que complexo. E aí, Rene, o quê? Viu? Opa. Não foi levado lá. Eita, Priô, tá chegando o vermezinho aqui. O que aconteceu aí? Não abre essa porta. Opa! Peguei um kit médico de bobeira aqui. Engacha. Opa! Abre por dentro aqui? Ah, tá. Abre por dentro. Oh, safado! Eu com certeza não precisaria matar ele. Era só desviar e pá. Mas é certeza que... Eu vou me extrair e vou... Ferrar aí os negócios. Olha lá! Olha lá! Olha lá! Oh, sacanagem! Ele estava escondido! Vai? Salvar vocês? Ok. Você nem vai saber que eu estou aqui. Por que você me deixe aqui? Você não quer que eu te deixe aqui? Tá aqui, liga energia. Boing! Ah, isso aqui foi pra... Eu acho que... Aquele choquinho que estava dando... Talvez é... Tenha parado. Opa! Eu vi alguma coisa assim... Ah, não! Era carinha! Ah! Fim de égua! Parece que tem um botão ali. Aquela é botão? Um... Vem cá! Ele vai vir comigo? Isso! Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá! Uhuh! Ah! 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 E o Lazareto com a minha cabeça de um já soltando e ligou pra pegar outro. Ó, levei o cara junto comigo agora. O Ledo tava querendo? Tá bom. Tá, eu desliguei aqui e não tava dando choque nessa preula, né? Beleza. Cuidado com essa espelhada aí. Cuidado que tem uns lugares que quebrem, saem os bichos. Ah, vai dizer que tá trancado aqui também. É que eu acho que dá pra quebrar. E aí? Mas eu pulo aqui? Oxi. Oxi, não tem caminho lá pro outro lado, ou tem? Mas tem caminho pro outro lado, qual que é o ponto de eu ir lá e mexer nos negócios? Tem um bichinho aqui. Não tem caminho lá pra conseguir. Essa é a entrada grande. Acabouiğ, não tem caminho lá pra continuar por aí, olha só. Mas eu tenho uma dada viagem. Eu não consegui nem sair daqui agora. Ai, ai, ai. E preso. Osh. Osh. Ah, dá para pular agachado. Mas e aí? Ah tá, aqui era o outro lado. Nada a ver então essa salinha. Tem esse canto escuro, o que é que tem aqui? Ah, tem uma lanterna que eu posso usar. Mas abrir essa porta que é boneca, né? Ah, então se dá... Deixa eu ver. Agacho, pulo. Agacho, pulo. Ae. Nossa, coisa esquisita. Tem que pular agachado. Tem um bichinho ali. O que é importante nesse lugar você ter que entrar pelas janelas? O que é importante nesse lugar você ter que entrar pelas janelas? Aaaaah. Ó, 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 ó. Já tem um cientista grudado. Esse aqui está escondido ali, ó. Fio de égua. Será que eu estou acertando alguma coisa? Não, né? Então eu tenho que tomar cuidado. Tá, não tem nada nessa sala aparentemente. Só se tiver nesse armário aqui que eu... Só se tiver nesse armário aqui que eu... Não tem nada nessa sala aparentemente. Não tem nada nessa sala aparentemente. Tem uma vidinha ali, mas eu estou cheio. Tava cheio, né? Tô tomando dano aqui da água. Tô tomando dano da água. Ixi, caramba. Filho de égua. Atenção! Eita! Preto! Caramba! Ó, agora eu ia precisar daquela vida que tá ali do outro lado, mas tá bem perigoso, né? Além do mais, aquela água ali me dá dano. Oxi, tem que fazer um... Umas empurrações de caixa aqui. Será que eu passo aqui? Ah, quebra. Ah! Tô morrendo! Ajuda. Opa, peguei um trabuco novo aí, ó. Ô, filho, tem uma curinha pra nós aí. Ih, hippie! Salvei você, velho. Me ajuda aí. Ah! Traga ele! Oh, o que é aquele estenho? Oh! Ah! 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 Que nada! Ah! É um pipoco mesmo. Não, aqui eu estou voltando. Eu achando que era. Era aqui? Ô, louco! Acho que dá para quebrar o resto da porta, né? Não dá não. O bicho mandou um Hears Johnny aqui. Caramba, esses bichos, velho. Não pula atrás de mim. Oi, Gordon. Não, eu quero... Matou o guardinha. Caramba. Meu tiro da outra vez foi mais preciso. Power, 15%. Perdi o Stash. É isso aí. Não tem como abrir ali, não. E aí? Para onde a gente vai agora? Aqui não abre. Será que... deixa eu ver... Tinha entrado ali já, né? Não tem... tem um botão ali, mas é aquele botão que parou no curso, né? Será que... deixa eu ver... Tem um botão ali por cima, aparentemente. Hum... Hum... Aqui. Nossa, tem que fazer uma escadinha de caixa. Esser... Ah, caramba. Ai... Isso aqui é pra subir? Tem um... Outro parado aqui. Ali. Se não for ali, eu vou ficar tão magoado. Foi o maior luxo. Bem ruim a gente fazer isso. Será que é para fazer isso mesmo? Está muito esquisito. Não é agachando. Não é agachando. Está fechado aqui. Está fechado ali. Foi. Estaf chef Estaf chef Aqui também não tem nada. Ali na verdade tem uma queda. Claro que esse jogo parece que não tem nem mapa. É para maltratar a gente mesmo. Tá bom. Vamos continuar na próxima que já venceu minha hora na locadora. Como eu falei, eu passo mal pra caramba jogando isso. Mas é um jogo que eu quero continuar jogando porque está divertido, mas eu passo mal. Realmente passei mal agora. Eu vou ver se tem algum mod, alguma coisa assim, para pelo menos tirar um pouco o balanço da câmera e reduzir a velocidade de andada nele. Eu acho que vai me ajudar. Mas tá difícil. Esse daí é o tal do jogo da cenetose. Putz grila.